O tema do vídeo de hoje é importantíssimo para a empresa de energia elétrica e de saneamento, mas também acaba sendo muito importante para a inflação. Então a gente vai começar falando exatamente sobre a inflação e depois a gente vai se aprofundando mais. Então primeiro eu achei interessante eu separar esse tema da inflação porque ele influencia o Brasil como um todo e todas as ações da Bolsa, não é verdade? Então vamos começar a entender que a inflação no momento ela veio em 0,39, essa prévia do IPCA de junho, o que é bem acima de junho de 2023, em julho deve se repetir porque foi negativa a inflação de julho, então deve vir aqui bem acima em julho de 2004. E aí temos outros meses também com umas inflações aqui um pouco difíceis, talvez venha acima novamente em alguns meses, exceto aqui esse mês que deu uma explodida lá para fevereiro, os outros meses aqui sempre tem algum risco de estar vindo acima, principalmente aqui em julho, foi negativo. Então nós vamos ter uma inflação que vai subir e no momento nós já estamos com uma inflação de 4%. Lembra que o Banco Central sempre fala convergir a inflação futura para a meta, é isso que eles estavam falando também. Então a inflação, qual é a meta da inflação do Banco Central? A meta é 3%. E aí tem um limite ali para eles trabalharem de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, que eu já acho muito, mas enfim, isso deixa eles chegarem até 4,5% ali já estourando o limite. Nós estamos com 4,06%, então a gente não tem muitas margens para erro e sempre pode acontecer alguma coisa, uma surpresa que vá fazer essa inflação subir. E é um tipo de surpresa que eu vou comentar agora nesse vídeo, que é nem tão surpresa assim, porque a gente já vem monitorando isso aqui há um tempo, que é exatamente a questão da energia elétrica. Isso aqui é só o início, aumentou aqui a bandeira tarifária e pode piorar bem mais. Mas aí você sabe que está aumentando a bandeira tarifária, quer dizer que a questão hídrica não está tão bacana. Se a questão hídrica não está tão bacana, vai influenciar os preços de energia, a geração das empresas. Então a gente já vai entrar lá, calma aí, né? E aí eu vou explicar inclusive se tem risco para empreendedoramento ou não. Bom, então olha só, conta de luz, ela terá a taxa extra em julho, após dois anos de bandeira verde. Então a gente saiu daquela situação climática ruim lá na época da crise hídrica e fomos para um cenário muito bacana, um cenário super positivo, hídrico, né? Ainda por cima já tinham mais portfólios eólicos, solares. Isso tudo fez a energia ficar tranquila, a bandeira ficar verde, até que chegou o momento que tivemos excesso de energia e os preços começaram a cair, né? Agora a gente vive essa situação que pode começar a se reverter. Ela deu início que já começaria a reverter lá no comecinho do ano, que eu já lembro de trazer para vocês no comecinho, né? Mas aí foi interrompida por uma intervenção do governo ali. Aliás, uma intervenção que não tem nada a ver com a questão do clima, uma intervenção que o governo nunca deve fazer, nunca deve mexer no setor elétrico de forma a intervir como é que funcionam as coisas. Mas enfim, depois talvez fale disso, mas vamos entender aqui o que está acontecendo. Então essa bandeira aqui, vamos primeiro falar da bandeira. É interessante de ver também como nós consumidores, né? Olha só, o que vai aumentar? Num primeiro momento, a bandeira amarela é relativamente tranquilo. Ela vai aumentar 1,88 a cada 100 kWh aqui, nessas condições que eles chamam de menos favoráveis. Só que se a gente caminhar para uma questão aqui de bandeira vermelha, aí o negócio azeda. Vai chegar 4,46 até 100 kW e se vai para a bandeira vermelha 2, aí o negócio vai para as alturas mesmo, né? Então a gente vê que ainda está tranquilo, mas é um cenário de monitoração. Bem aqui o que representa a luz amarela mesmo. Vamos ficar de olho porque a situação hídrica já começa a dar uma azedadinha. Então vocês entenderam que toda essa questão energética pode ser uma surpresa negativa na inflação, que vai causar um impacto também na taxa selic. Como vocês sabem, inflação mais alta causa pressão ali na taxa selic. Pode ficar alta por mais tempo, dependendo do cenário, para até vir a subir, embora não seja o cenário base, né? Obviamente. Então, olha só, o que está acontecendo aqui que eles fizeram essa decisão para acionar a bandeira amarela? Foi exatamente o risco hidrológico, eles ficam monitorando isso. E o aumento do preço de liquidação de diferenças aqui, que é exatamente o mercado reagindo nos preços de energia. Não só exatamente o risco hidrológico, mas também toda a questão da oferta e demanda ali, né? Então se começa a faltar um pouco de energia ali, já começa a ter o reajuste de preços aqui. E o grande vilão por detrás disso é o Lanina, que ele pode acabar interferindo, então, na questão hídrica do Brasil, afetando o setor agro, afetando empresas de saneamento e afetando empresas de energia elétrica por conta da geração nossa no Brasil, que é feita por hídricas ali, né? Então, vamos começar entendendo aqui o que o Lanina pode fazer. A gente tem que entender como que funciona, né? Então nós estávamos vendo aqui o efeito El Ninho. E como é que ele funciona? Menos chuvas aqui no norte, nordeste, altas temperaturas nesse centro aqui, também no sudeste, não necessariamente menos ou mais chuvas. E aqui no sul, mais chuvas e foi o que aconteceu, né? Inclusive, tivemos aqui aquelas tragédias, né? Tivemos, inclusive, também a questão da Sanepar enchendo os reservatórios. Isso é um ponto muito importante, tá? Porque aqui nós já temos uma situação muito diferente ao qual a Sanepar vai entrar no Lanina. Se a Lanina vir muito forte, a Sanepar já está tranquilíssima aqui, porque ela tem uma gordura muito grande para queimar, né? Então, olha só, o que acontece no Lanina? Nós temos mais chuvas, exatamente ao contrário, lá no norte e no nordeste, mas não compensa, inclusive, a questão de menos chuvas acontecendo no sul e caso aconteça aqui no centro e no sudeste. É uma incógnita, tá? Da última vez que o Lanina veio, ele trouxe menos chuva no sudeste, no sul, e aí isso aqui que causou a crise hídrica. Então, a gente também tem um ponto de incerteza. Mas o fato é que, neste momento, a gente já vem com menos chuvas nessas regiões. E aí começa, então, a acender uma luzinha ali pequena de alerta. Então, olha só, a gente vê a situação dos reservatórios atuais e entende os potenciais efeitos do Lanina e também o que vem acontecendo aqui. Bom, a Sanepar está totalmente protegida... Não, protegida não, desculpa. Ela está com muita gordura para enfrentar o Lanina, onde é exatamente o grande vilão aqui da Sanepar ali do sul, né? Então, ela está com os reservatórios cheíssimos, né? Enquanto a Sabesp está ali no sudeste, né? Onde é uma situação dicógnita, talvez realmente vá chover menos, como aconteceu em alguns momentos anteriores. Nós temos aqui os reservatórios um pouco acima da média. Estão em situação tranquilas aqui por enquanto. Mas a gente tem que ir monitorando que eles deram até uma queda aqui, tá? A gente vai ver que alguns dos reservatórios no Brasil estão realmente numa situação bem menos... Vamos chamar de menos melhor do que eles estavam até pouco tempo, porque ainda está tranquilo, né? Por isso que a bandeira ali é amarela apenas, né? Porque é uma cautela que está sendo feita, tá? Então, olha só, quando a gente vê aqui os reservatórios da Copasa, ela só vem diminuindo, mas ela também tem aqui uma certa gordura. A Copasa ali, os reservatórios estão numa situação... Normalmente ela não enfeita tanta crise hídrica como a própria Sanepar ali, né? Mas ela não está tão agradável como estava até um tempo atrás, né? A gente viu que eles estão reduzindo, mas está aqui na casa dos 70 e poucos. Também está tranquilo. Então, deu para a gente entender que Copasa e Sissabesp tem um pouquinho de gordura ali para queimar, caso dê ruim. E exatamente onde tem o maior risco, que é ali na Sanepar, tem uma gordura muito forte para aguentar qualquer problema aí de falta de chuva, pelo menos nesse alinho, é na lina agora, né? Se, obviamente, continuar a ter ciclos de menos chuva, uma hora acaba a gordura, né? Mas, assim, tem bastante folga. Bom, então a gente tem aqui a situação de energia. O que está acontecendo? A energia, o consumo neste mês, por exemplo, em relação ao ano passado, está 5,2% maior. Isso vem acontecendo em alguns meses, estamos aqui com maior consumo. Uma tendência normal do Brasil é continuar aumentando cada vez mais os consumos, ainda mais quando a gente tem uma empurradinha aqui, né? Do quê? Então, eu vi aqui no relatório da Eletrobras, vocês podem ver que a maioria dos reservatórios estão numa situação hídrica abaixo do que estavam no mesmo período do ano passado. Vamos pegar o Furnas, que ele é bastante importante aqui, de modo geral, para o Brasil. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele está. Então, pegando aqui o reservatório Furnas, a gente vê que lá em 2001 estávamos saindo da crise hídrica, deu uma bela de uma enchida nos reservatórios, vem o inverno, cai o que é natural, vem o novo momento de verão, os reservatórios enchem, eles ficaram aqui nas alturas máximas, né? E aí eles caíram como é natural novamente no fim do ano, e aí o que aconteceu aqui? Não tivemos aquela tradicional alta no finzinho do ano, né? De novembro ali em diante, cadê o período de chuvas? Foi fraco. E aí a gente pega o verão inteiro, janeiro ali também, foi fraco, foi verão. E aí ele não encheu o suficiente. Agora o que acontece? A tradicional queda que acontece no inverno. Então o grande problema aqui ainda está no nosso verão, que não foi forte. Agora a gente tem que monitorar o inverno, e aí vem a entrada então do Lanina, que pode causar alguma confusão ou não, como vocês viram ali no cenário sudeste e tal ali, centro. É incerto, ele pode fazer ruim, como pode ficar neutro, a tendência maior é neutro ou ruim. Enquanto no sul ali, aí é ruim a tendência. Então é nesse cenário que a gente vai entender que as empresas de saneamento, no caso de Sabesp e Copasa, elas têm um reservatório mediano ali. Então, baseado no inverno, a gente conclui que Sabesp e Copasa, que tem uma gordurinha mais ou menos, elas têm um risco menor, enquanto a Sanepar, que é onde tem o maior risco, ela tem uma gordura muito forte, diferente aqui que nós estamos vendo nesses outros reservatórios, como exemplo, Furnas. Lá no sul, choveu bastante pelo ninho, e aí deixou os reservatórios tão cheios, que a Sanepar está preparada para enfrentar aqui o Lanina e tudo mais, de forma mais tranquila. Então vocês entenderam que toda essa questão das chuvas, dos reservatórios e tudo mais, acaba influenciando ali nas hidrelétricas, que por sua vez vai interferir nas geradoras de energia, principalmente as que têm maior exposição a ativos hídricos, que a maioria deles não estão ali expostos individualmente, estão impostos via um MRE que funciona de forma mais globalizada. Então, por exemplo, a mesma hora a energia tendo uma série de reservatórios aqui no sudeste, se tivesse crise hídrica no Brasil inteiro, ia acabar interferindo nela também, por conta do MRE que compartilha o risco hídrico. Então agora vamos destrinchar um pouco sobre tudo isso que nós falamos aqui, convergindo para o cenário de energia. Então nós temos aqui o volume de energia das hidrelétricas tendo essa tendência de cair, por conta dos volumes menores hídricos, isso aqui vai influenciar então nas empresas de geração de energia que têm mais hidrelétricas. Porém, mesmo essas que têm mais hidrelétricas, teria ainda parcialmente compensado aqui pelos preços de energia que têm a tendência de subir. Então, lembra que nós estamos em preço de energia abaixo? Isso aqui tende a ajudar, todo esse cenário, ajudar os preços a se recuperarem. Então, quanto mais equilibrado tiver o portfólio da empresa geradora de energia, melhor é, porque por mais que ela perca um pouco de volume aqui nas hidrelétricas, ela ganha em preço em todas as frentes de geração de energia dela. Bom, então com os volumes caindo e os preços subindo, outro que vai sofrer uma pressão para cima é a inflação. Não quer dizer que ela vai subir, eu estou falando que a energia tende a pressionar a inflação para cima, é muito importante no índice inflacionário. E por fim, nós temos toda a questão política que a gente vai ter que falar rapidinho aqui, que pode mexer em toda essa dinâmica aqui. Mas enfim, no momento nós temos então essa realidade. E o que acontece então com as empresas de transmissão de energia? Elas não estão ligando nem para os preços de energia e nem para os volumes de energia e nem para a inflação, porque elas são automaticamente aí todo ano reajustadas pelo IPCA, barra GPM, dependendo da empresa. Então, por exemplo, transmissão paulista, ela não está nem aí se realmente a inflação vai disparar, se os preços de energia vão cair, porque ela só recebe ali por ter a linha de transmissão disponível e ponto final. Óbvio que no final da história que o Brasil vai bem, é melhor para ela, porque a inflação indo baixo, a Selic cai, é melhor para investir e tudo mais. Nessa dinâmica de longo prazo, óbvio que todo mundo quer o bem do Brasil, mas assim, num primeiro momento a gente vê que são ações extremamente protegidas contra todo esse cenário aqui bagunçado que pode acontecer no Brasil. E em qualquer coisa que aconteça com o Brasil, elas estão aqui protegidas. Então, por isso que às vezes faz sentido você não buscar um desconto tão grande. Por isso que a gente nunca vê as corretoras recomendando compra, porque elas vêm sempre o curto prazo e não enxergam que as empresas no longo prazo elas sempre vão performando bem. A gente vê a Taesa, o quanto que ela surfou a onda ali da inflação e tudo mais. Então, assim, são empresas excelentes, tanto a Taesa Transição Paulista, até mesmo a Lupa, que tem um pouco de geração ali. Em termos de distribuição de energia, elas também não se incomodam muito com tudo isso, porque lembre-se que as distribuidoras de energia, elas ganham por distribuir energia. Então, se tem volume menor na hídrica ou se não tem, se os preços vão ser reajustados. Bom, os preços têm que ser reajustados, senão elas não vão conseguir, né? Enfim, basicamente elas podem ter pequenas interferências no curto prazo, mas também não ligam muito. Até mesmo a inflação também reajusta para elas aí. Só que não é automático como na transmissão, sempre tem a conversa ali, né? É tarifária, então não é 100% automático, mas ainda assim é bem previsível, né? Então, elas não estão muito preocupadas com a dinâmica. Elas têm a dinâmica política, que estão passando por um período de renovação de concessão, e aí vai ter dor de cabeça e tudo mais, né? Mas, enfim, essa dinâmica aqui de preços, de volume, de inflação, elas não se preocupam tanto assim. De novo, qualquer empresa que esteja no Brasil está preocupada com a situação do Brasil de longo prazo, de inflação, vai prejudicar a Selic, vai prejudicar o endividamento, toda aquela história lá. Hoje em dia, mesmo em empresas que tinham um portfólio muito hidrelétrico, hoje tem um portfólio um pouco mais equilibrado, com maior energia. A Enve, já de um bom tempo, já tem um portfólio equilibrado, e quando a gente olha as distribuidoras de energia que também têm geração, elas também têm ali diferentes fontes de geração de energia. Então, em termos de volumes caindo desde que os preços aumentem, que é bem provável e já vem voltando a acontecer, é tudo tranquilo para essas empresas. Lembrando que hoje é o último dia para você poder adquirir os meus dois cursos de investimento e de opções por um preço promocional. No curso de opções, você aprende a fazer proteções contra a queda, aprende a ganhar dividendos adicionais com as suas ações, e no curso de investimentos, você aprende planejamento financeiro, conceitos importantes como OPA, IPO, Tag Along, tudo detalhado ali, renda fixa, marcação a mercado e tudo mais, fundos imobiliários, análise fundamentalista, entendendo por detalhe tudo, investimentos no exterior, valuation de empresas. Vamos pegar o case da Sanepar, eu vou explicar detalhadamente como fazer, além dos módulos bônus, que é o meu modo de investir, que eu ainda estarei colocando, e o módulo onde eu explico como funcionam as empresas, os setores, para você tirar conclusões, como por exemplo, a que eu estou fazendo nesse vídeo, como funciona o setor de energia. Então, todo esse ponto que nós levantamos, que uma possível crise hídrica seria mais suave para as empresas de energia elétrica geradoras ali, pode ser atrapalhada aqui pelo governo. Como, por exemplo, essa EMP, que é caótica para o cenário elétrico, o governo fez essa EMP para reduzir a conta de luz e ampliar os subsídios de fontes renováveis em 4,5 bilhões. E aí o problema principal está aqui, ampliar os subsídios de fontes renováveis, um setor que já tinha atingido ali o topo, por isso que os preços de energia estavam caindo, e aí você volta a dar uma segunda chance para eles se alavancarem novamente, e isso vai causar impacto nos preços de energia. Não é necessário fazer esse tipo de subsídio. Lembrando que quem paga o subsídio são os consumidores. Então, para compensar isso, ele vai lá e faz uma redução na conta de luz, como antecipando os recebimentos da Eletrobras, causando um problema no futuro. Então, olha só, a ANEL acabou aprovando as regras para a prorrogação de subsídios autorizados por EBP ali até 10 de junho. Algumas empresas voltaram a retomar projetos que elas nem iam conseguir prosseguir por conta da queda do preço de energia, e aí tem essa retomada que acaba impactando a energia novamente, os preços. Esses descontos são nas eólicas e solares em expansão no Nordeste, e são subsidiados e bancados pela luz dos consumidores, e aí essa expansão aqui, o mercado normalmente já vai antecipando e segurando aqui as novas compras de energia, por isso que acaba impactando o preço de energia mesmo antes desses projetos serem concluídos. Aí o governo vai lá e pede então para antecipar recebimentos que receberia ali da Eletrobras aos poucos, isso aqui é ruim porque vai prejudicar o futuro, obviamente. A Eletrobras, inclusive, essa indenização que ela paga para sair do esquema de cotas vinda de outra burrice aí do governo, que foi a MP579, que ferrou a Eletrobras, então ele vai lá, a Eletrobras, e paga essa indenização para sair desse esquema e ajudar o governo ali a reduzir a conta de luz gradativamente no longo prazo. Vai lá o governo agora e quer antecipar esse recurso para fazer uma outra burrice na energia. Então está aqui a matéria para provar que o que eu venho dizendo é verdade, o Lula antecipa dinheiro para baixar a conta de energia, mas o futuro aponta um aumento. Lembrando que a MP que a Dilma fez lá no governo PT também para reduzir a conta de luz, reduziu no primeiro momento, mas depois a tarifa aumentou de 2013 até 2018, 20% acima da inflação. Então é isso que causa, porque além de você reduzir forçadamente no primeiro momento, você causa um desequilíbrio e quando você desequilibra esse setor, o setor vai te cobrar no futuro, não tem jeito. É a lei da oferta e da procura, o reajuste ao risco, então isso que aconteceu aqui foi o reajuste ao risco também. Então é isso, não se esqueça do like no vídeo e inscrição no canal e considere também se cadastrar no meu curso de investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!